Falta receber, discutir e votar as proposições da comissão. Suspendo a reunião por alguns minutos. Posso, por favor? Posso manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o coro de votação. A deputada Leninha, a deputada Betão e a deputada Andréia. Projeto de lei número 2316-2020, primeiro turno. Que altera a lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002. Que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. A autora é a deputada Leninha e a deputada Andréia. Então, e a relatora, a deputada Leninha. Indago a relatora, a deputada Leninha, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Leninha. Antes de começar a ler meu parecer, eu queria agradecer publicamente a consultoria dessa casa, que em tempo hábil nos ajudou nesse parecer, para que a gente pudesse colocar em aprovação na reunião agora da Comissão de Direitos Humanos. De autoria do deputado Andréia Quintão, o projeto de lei em epígrafe altera a lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002. Que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. E foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame pretende promover modificações na lei 14.170, de 2002, a qual determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual, alterando sua emenda e parte de seus dispositivos. Tais mudanças visam, grosso modo, realizar adequações terminológicas e incrementar a promoção e defesa de direitos no tocante à orientação sexual, identidade e expressão de gênero, bem como refinar os procedimentos já previstos na referida lei para a apuração de denúncias e a punição dos autores de atos discriminatórios. Na justificação, o autor sustenta que a proposição se junta a outras iniciativas desta Casa, com o intuito de defesa dos direitos e garantias fundamentais previstas constitucionalmente, destacando que o programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, já considerava o combate à homofobia e a todas as formas de discriminação e violência como forma de defesa, garantia e promoção dos direitos humanos e como compromissos do Estado e de toda a sociedade brasileira. Nesse diapasão, afirma que o aperfeiçoamento e a construção de políticas públicas destinadas à inclusão social da população LGBTQI+, são imprescindíveis, pois esse segmento é atingido, em particular, pela discriminação e pela violência. No tocante ao mérito da proposição sobre a qual cabe a essa comissão se pronunciar, concordamos com os argumentos da Comissão da Constituição e Justiça, no tocante à proteção dos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana e aos objetivos fundamentais de nossa República Federativa. Todos esses princípios fundamentais previstos no título I da Constituição Federal de 1988. A isso, acrescentamos que no preâmbulo da nossa Lei Maior, o qual contém preceitos e propósitos que devem nortear toda a interpretação de seu texto, lê-se que o Estado Democrático, então, instituído, é destinado a assegurar, dentre outros, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Para mais, consideramos que as alterações almejadas pela proposição na Lei nº 14.170, de 2002, são relevantes por promover uma atualização no tocante à diversidade relacionada à população formada por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras expressões LGBTQIA+, reforçando a política de proteção a esse segmento, assim como de promoção por seus direitos. Afinal, há de que se atentar para um ajuste normativo, terminologicamente fino e, ao mesmo tempo, fluido, capaz de, por um lado, abarcar todas as possibilidades e, por outro, acompanhar toda a dinâmica inerente ao tema. Nesse intuito, consideramos que pequenos ajustes na proposição ainda são necessários, apesar dela já se mostrar bastante acurada. Com essa finalidade, apresentamos o substitutivo nº 2, construído a partir do substitutivo nº 1 e preservando todas as modificações nela contidas. Em face ao exposto, a nossa conclusão, presidenta Idema e Caro Betão, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.316 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentada. Este é o parecer, presidente, pela aprovação. Já vou colocar em votação, quero primeiro já parabenizar o deputado André Quintão pela iniciativa, um belíssimo projeto, muito necessário, e também o parecer de vossa excelência, que, de fato, trouxe ainda mais qualidade para esse debate sobre os direitos e os direitos para a população LGBTQI+. Em votação, em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, parecer, pelo processo nominal. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidenta. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação, de proposições que dispensam apreciação de plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimento. Requerimento de número 8.406, de 2021, de turno único, requer que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de providência para que atune a defesa dos interesses das famílias que serão afetadas pelas obras, descaracterização de Dix, Minervino e Cordão da Nova Vista, que integram o sistema pontal no município de Itabira. Requerimento de número 8.407, de 2021, turno único, requer que seja encaminhada ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais pedindo informação sobre a regularidade do processo de licenciamento da descaracterização dos Dix, Minervino e Cordão da Nova Vista, que integra o sistema pontal do município de Itabira, informando especialmente se a Vale apresentou projeto técnico-executivo de descaracterização das estruturas, conforme exige o artigo 8º, inciso 1º, da resolução de número 13 da ANM, Agência Nacional de Mineração, e se aprovado, e em caso afirmativo, se o projeto prevê a necessidade de remoção das famílias imóveis dos bairros Bela Vista e Nova Vista, bem como outras informações que entender pertinente. Requerimento de número 8.409, de 2021, requer que seja encaminhada à diretoria da Vale SA pedindo informações sobre a descaracterização dos Dix, Minervino e Cordão Nova Vista, que entrega o sistema pontal do município de Itabira, em especial a localização com as coordenadas geográficas, se possível, da área polingonal ou em outras informações pertinentes do empreendimento, e se o projeto prevê a necessidade de construção de uma estrutura de contenção que ocupará parte considerável da área urbana nos bairros Bela Vista, Nova Vista, com a necessidade de remoção das pessoas imóveis em caso afirmativo, se a Vale já fez o levantamento, de quantas pessoas imóveis serão removidas, na hipótese de já haver tal levantamento, que a Vale informa a relação nominal e o total de atingidos. Autor, Comissão de Minas e Energia. Requer que seja, requerimento 8.541 de 2021, requer que seja formulada manifestação de apoio ao povo indígena Chacriabá pelo ataque criminoso sofrido na madrugada do dia 24 de junho, atingindo a Casa de Medicina da aldeia Barreiro Preto, e a Escola Chucurãqui, por meio de um incêndio criminoso, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de número 8.644 de 2021, requer que seja formulada manifestação de apoio ao vereador José Júlio Rodrigues, Júlio do Comben, pela manifestação de racismo e discriminação que foi submetido, após entrevista do qual relata seu posicionamento contrário à moção de aplausos à mineradora Vale, formulada pela Câmara Municipal de Itabira. Deputada Ana Paula Siqueira. Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação os requerimentos, como voto o deputado Betão. Favorável a todos os requerimentos, presidenta. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim, aprovados requerimentos. Terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será nominal em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos, submeterá a votação, indagando a cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim ou não em branco, conforme queira votar a favor contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devem se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Betão. Seja encaminhada a gerente regional da Agência Nacional de Mineração, Regional Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informação substanciada no envio da documentação juntada pela empresa Pedreira Irmãos Machado, para instrução de requerimentos de servidão minerária das áreas do distrito de Amarantina, município de Ouro Preto. Também, deputado Betão, seja encaminhada ao presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Ouro Preto, pedir de informações substanciadas em via de atas de reunião, que trataram do processo de autorização para exploração minerária, dos documentos que versam sobre condicionante obrigatória, referentes à empresa Pedreira Irmão Machado, e BEMIL, beneficiamento minerário, com atividades do distrito de Amarantina e adjacentes. Requer também, Betão, seja encaminhada à Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedir de providência para realizar estudo de dispersão atmosférica, a fim de averiguar a necessidade e, consequente, localização das novas estações de medição de articulados em razão da atividade da empresa Pedreira Irmãos Machado e BEMIL, beneficiamento minério, no distrito de Amantina, Amarantina e adjacentes do município de Ouro Preto. Seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto e da Universidade Federal de Ouro Preto pedir de forma providências para realizar estudos conjunto acerca da ocorrência de doenças respiratórias entre os moradores localizados em Bocaína, Moraes, Amarantina, tendo em vista a expansão da atividade minerária na região. Seja realizada a visita no distrito de Amarantina, no município de Ouro Preto, para averiguar a situação das comunidades locais, considerando as violações decorrentes da atividade da empresa Pedreira Irmãos Machado e BEMIL, beneficiamento de minério, nos termos relatados a essa comissão em audiência realizada no dia 25 de 6 de 2021. Que seja encaminhada a Pedreira Irmão Machado, limitada, pedir de providência para apresentar, em caráter de urgência, proposta de rota alternativa para o transporte de materiais, de maneira a minimizar os impactos sofridos pela comunidade no distrito de Amarantina, município de Ouro Preto, nos termos apresentados na Comissão de Direitos Humanos e em audiência, no dia 25 de 6 de 2021. Ainda, deputado Betão, seja encaminhada a Pedreira Irmãos Machado, BEMIL, beneficiamento, pedir de providência para instalarem, em caráter de urgência, nas localidades afetadas pelas respectivas empreendimentos no distrito de Amarantina, de Jacentes e Ouro Preto, quatro pontos de estação automática de medição de partículas, devidamente aprovado pelo órgão competente, como edições de PM 2.5, PM 10, possibilitando resultados diários e online para acompanhamento da comunidade e dos órgãos respectivos. Requerimento, deputado Betão, que seja encaminhada à Agência Nacional de Mineração Regional Minas, pedir de providências para proceder à elaboração de um novo estudo técnico, visando a indicação de alternativas locais de servidões minerárias deferidas às empresas Pedreira Irmão Machado e BEMIL, beneficiamento. Deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a pedir de informação substanciado no envio de toda a documentação com devidos protocolos relativo ao licenciamento ambiental dos anos 2012 e 2021 da empresa BEMIL Beneficiamento em fase da reavaliação desta em 2018. Deputado Betão, que seja encaminhado à Superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais e IFAM, em Belo Horizonte, pedir de providências para realizar estudo arqueológico nas localidades de Moraes, Bocaína, Funil, Amarantina, no município de Ouro Preto, haja visto o indício de existência de um sítio arqueológico considerando a garantia e preservação dos interesses da comunidade impactada pela expansão da atividade minerária na região, que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, solicitação de realização de visita técnica ao distrito de Amarantina e adjacentes no município de Ouro Preto, com o objetivo de averiguar a situação das comunidades locais e as violações recorrentes das atividades exercidas por essas empresas, Pedreira e Irmã Machado, Benil Beneficiamento, e ainda seja encaminhado ao mencionado órgão o link para conhecimento inteiro teor da 12ª reunião extraordinária realizada na comissão no dia 25 de 6 de 2021. O deputado Betão, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, pedir de providências para a criação de um comitê de mediação dos distritos de Amarantina para tratar sobre os licenciamentos ambientais, servidão minerária e impactos socioambientais causados pela empresa Pedreira e Irmãos Machado, Benil Beneficiamento, com a participação de representantes da comunidade, movimentos sociais interessados, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Superintendência Regional de Meio Ambiente, Central Metropolitana, Fundação Estadual de Meio Ambiente, Federação de Associações de Moradores de Ouro Preto, Conselho Municipal de Desenvolvimento de Ouro Preto, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto e a Universidade Federal de Ouro Preto e empresas envolvidas. Deputado Betão, requer que seja encaminhada a Procuradoria da República de Minas Gerais e o Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça em Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, Cultural, de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais, a Ouvidoria Ambiental e Água Pecuária, as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária da comissão que teve como finalidade debater a situação da violação de direitos humanos no distrito de Amarantino e Moraes, pertencentes ao município de Ouro Preto. Deputado Betão, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, pedido de informação substanciada em vídeo de documentos a seguir, com devidos protocolos referentes à atividade da empresa Pedreira Irmãos Machado, Benil Beneficiamento, PCA completo, estudo de dispersão de material particulado e posicionamento de pontos de medição, estudo de partículas inaláveis, estudo de dispersão de caracterização de ruído ambiental residual do empreendimento, estudo de vibração, estudo de background da qualidade das águas, projeto de pilha de estéreo, relatório de estabilidade da pilha estéreo, relatório de implantação de sistema de controle, relatório de monitoramento da qualidade do ar, relatório de monitoramento da qualidade da água, relatório de monitoramento sismográfico dos últimos cinco anos, relatório de monitoramento dos ruídos, relatório de socioambientais dos últimos cinco anos, relatório de resíduos dos últimos cinco anos, relatório de educação ambiental dos últimos cinco anos, relatório da capacidade de produção dos últimos cinco anos. Requerimento agora da deputada Leninha, que seja encaminhada à Procuradoria da República dos Direitos da Cidadania, Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de providências para que receba a representação da comunidade tradicional quilombola, pesqueira e vazenteira de Croatá, com a associação nomeada Associação Quilombola, Pesqueira e Vazenteira de Croatá, e por outros meios, promova a investigação de crimes socioambientais ameaçados contra os quilombos. Em votação dos requerimentos, como vota o deputado Betão? Voto sim a todos os requerimentos, presidenta, e gostaria de depois poder fazer um breve comentário. Eu havia pedido o encaminhamento aqui dos requerimentos. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu, deputada André, voto sim. Estão aprovados os requerimentos. Com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidenta. O deputado Betão pode dar a declaração de voto. Declaração de voto, perfeito. Presidenta, esses requerimentos todos que eu fiz aí sobre o distrito de Amarantina, é um distrito de ouro preto, foram realizadas através de uma audiência pública que eu tive a possibilidade de presidir, substituindo a senhora, e o drama que vive essa população de Amarantina. é a pedreira, que já foi citada aí, a pedreira Irmão Machado, é a B. Mil Beneficiamento, que foi contratada pela Vale logo após o crime de Brumadinho, para aumentar a produção da sua mineração. Com isso, circulam hoje, pelas ruas de Amarantina, aproximadamente 400 caminhões de 40 toneladas por dia, trazendo uma série de problemas para os moradores daquele distrito. além das explosões, da poeira que se sustenta sobre o distrito, e de uma série de outros problemas que afetam diretamente a população do distrito de Amarantina. Então, nós formulamos essa audiência pública. Estou com a presença de moradores do distrito de Amarantina, de forma presencial, e também de representantes da Prefeitura de Ouro Preto e das empresas envolvidas nesse caso de forma remota. Então, nós elaboramos todos esses requerimentos. Essa audiência pública ocorreu antes da semana da Assembleia Fiscaliza e agora teve a oportunidade de ser votada, o que acredito eu ser a última reunião da Comissão de Direitos Humanos desse semestre. Daí a importância da leitura e votação de todos esses requerimentos, que assim que voltarmos, no início de agosto, a gente já possa estar recebendo respostas sobre todos esses requerimentos. Então, é um breve relato do que foi essa audiência pública. A população do distrito de Amarantina está sofrendo muito com o crescimento dessa exploração minerária dentro do distrito de Amarantina. Sra. Presidenta, é isso. Muito obrigado. Obrigada, deputado Betão. Passo a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Obrigada, deputada Andréia. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Andréia de Jesus é que requer que seja realizada a visita ao presídio-expetor José Martinho Drummond no município de Ribeirão das Neves para verificar as condições do local e possíveis violações de direitos humanos. De autoria da deputada Andréia de Jesus, requer que seja realizada a audiência pública para debater acesso à água e possíveis violações de direitos humanos diante da implementação do novo marco regulatório do saneamento básico no Estado de Minas Gerais. Da deputada Andréia de Jesus, requer que seja realizada a audiência pública para debater possíveis violações de direitos humanos no descumprimento do Plano Nacional e Estadual de vacinação e combate à pandemia do vírus COVID-19 no município de Uberaba. Requer que seja realizada uma audiência pública para debater os impactos das políticas privatistas, déficit habitacional e no direito à moradia, além de possíveis violações de direitos humanos em decorrência da perspectiva de desestatização da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o enfrentamento à pandemia de COVID-19 e as políticas sociais para o desenvolvimento socioeconômico da população mais vulnerável residente na região metropolitana de Belo Horizonte, considerando o recorte de gênero e raça. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos como saúde mental e integridade física das pessoas acauteladas na penitenciária Professor Jazon Albergaria em São Joaquim de Bicas, na ala específica para a população LGBTQIA+. Requer que seja realizada a audiência pública para debater políticas públicas de ações afirmativas que sejam destinadas aos mestres da cultura tradicional popular mineira, bem como o encontro de saberes com a proposta concreta de formação intercultural capaz de promover a inclusão e valorização de saberes tradicionais. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as práticas culturais de resistência e também as novas tecnologias desenvolvidas pelas mulheres moradoras do Vale do Jequitonha diante das violações de direitos humanos agravadas pela pandemia do COVID-19 e a importância de resguardar e garantir os direitos fundamentais. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da criação e desenvolvimento de políticas públicas que assegure o efetivo serviço, exercício, efetivo exercício dos direitos humanos dos agentes de segurança pública do Estado de Minas Gerais, bem como para garantir o efetivo acompanhamento e encaminhamento de denúncias de possíveis violações de direitos humanos no âmbito da corporação. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os equipamentos e políticas públicas necessárias para o enfrentamento do racismo e tortura institucional nos Estados de Minas Gerais. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do ensino remoto à luz do princípio constitucional da igualdade, bem como possíveis violações de direitos humanos decorrentes do retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais durante a pandemia do vírus COVID-19. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Betão? Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado André de Jesus? Voto sim em todos os requerimentos. Eu, deputada Leninha, voto sim. Importante, estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo à presidência a deputada André de Jesus. Eu vou pedir à deputada Leninha para fazer a leitura de requerimentos, esses próximos requerimentos, e passo à presidência para o deputado Betão colocar em votação requerimentos que são oriundos da visita técnica dessa comissão à aldeia indígena na cidade de São Joaquim de Bicas. Que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para que realize rondas ostensivas de policiamento nas comunidades indígenas, na Rocho, Rã e Caturamã, localizada no município de São Joaquim de Bicas, e no caso dos índios Caturamã, que a corporação envia a fração ambiental da instituição para verificar a ocorrência de crimes ambientais por parte de invasores que têm demarcado ilegalmente a terra indígena. Que seja também encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para acelerar o fornecimento de água e coleta de esgoto nas comunidades indígenas na Rocho, Rã e Caturamã, localizadas no município de São Joaquim de Bicas. Que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para acelerar a ligação de energia elétrica nas comunidades indígenas na Rocho, Rã e Caturamã, localizadas nos municípios de São Joaquim de Bicas. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para fiscalizar o cumprimento do acordo celebrado pela Vale S.A. em relação às comunidades indígenas na Rocho, Rã e Caturamã, localizadas no município de São Joaquim de Bicas, diante das diversas denúncias de violações do acordo que aportaram na comissão durante a visita às citadas comunidades indígenas. Que seja encaminhada a Secretaria Especial de Apoio Indígena, SESAI, órgão do governo federal em Brasília, pedido de providências para que compareçam as comunidades indígenas na Rocho, Rã e Caturamã, localizadas no município de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, e providencie ajuda humanitária às referidas aldeias. Que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, pedido de providências para que intervenha em favor das comunidades na Rocho, Rã e Caturamã, localizada no município de São Joaquim de Bicas, com o objetivo de viabilizar a dematação das terras dessas comunidades, junto aos órgãos federais competentes. Que seja encaminhada à quarta promotoria do Ministério Público de Minas Gerais, no município de Garapé, pedido de providências para instalação de procedimento competente para investigar os crimes ambientais e de grilagem de terra que vêm ocorrendo na comunidade indígena Caturamã, localizada na Mata do Japonês, reserva particular do patrimônio natural da portaria do IEF, número 75, de 6 do 10 de 2000, no município de São Joaquim de Bicas. São esses os requerimentos, Betão? Perfeitamente. Então, em votação, os requerimentos em bloco das deputadas Leninha e Andréa de Jesus. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Voto sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado os requerimentos, devolvo a presidência à deputada Andréa de Jesus. Agora, agora aqui mesmo. A presidência... Tem um negócio aqui que é... Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão às aldeias Caturamã, na Rochorran, em 9 de julho de 2021. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. De autoria da deputada Andréa de Jesus, da Comissão de Direitos Humanos, visitou no dia 9 de setembro de 2021 as aldeias indígenas na Rochorran e Caturamã, localizada no município de São Joaquim de Bica, para verificar possíveis violações de direitos humanos com a falta de acesso à água, luz, segurança e educação. Conclusão. A Comissão de Direitos Humanos cumpriu a finalidade da visita, pois verificou em loco inúmeras violações de direitos humanos na aldeia Narrochorran e Caturamã, como a falta de acesso à água, luz, segurança e educação. Como encaminhamos a comissão, a partir da visita realizada, será apresentar os requerimentos com os seguintes conteúdos, pedido de providência para a COPASA, CEMIG, Polícia Militar, a promotoria do Ministério Público do município de Guarapé, pedido de providência à Secretaria de Meio Ambiente, providências ao Ministério Público Federal, providências à Secretaria Especial de Apoio Indígena, CESAI. São essas as conclusões do relatório. Boa parte dos requerimentos foram acabados, a deputada Leninha acabou de ler. A presidência, nos termos do parágrafo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Agora volto a casa. A presidência destina a terceira fase, a segunda parte da reunião, para ouvir o seguinte cidadão. Frey Gilvander, da Pastoral da Terra. Frey Gilvander está aqui para trazer um pouco dos relatos em nome das famílias que estão acampadas aqui na porta da Assembleia. Frey, eu vou combinar com o senhor, infelizmente o prazo para a nossa comissão aqui. Tem um outro evento aqui na casa, então só tem cinco minutos para poder fazer a sua etiva, mas acho extremamente importante trazer a fala das pessoas que estão acampadas aqui desde ontem. Deputada Leninha, deputada Leninha, deputada Betão, aqui da querida Comissão dos Direitos Humanos, então sou Frey Gilvander e Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. E hoje, deputada Leninha e André de Jesus, temos desde ontem muitas famílias sem moradia estão acampadas aqui nas escadarias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte, lutando por um direito elementar. E também junto com mais de 80 representantes de mais de 80 movimentos socioambientais que estão na luta concreta para tentar evitar mais uma tremenda e brutal violação dos direitos humanos, que será, caso seja aprovado, o projeto de rodoanel do governador Romeu Zema, que está em tramitação e na iminência de ser votado no dia de amanhã aqui. Então, para ser bem conciso, nós divulgamos um manifesto que está no site da Comissão Pastoral da Terra, cptmg.org.br, um manifesto que tem como título Manifesto pela Exclusão do Rodoanel, do PL 2508 e pela destinação de R$ 3,5 bilhões para projetos sociais, especialmente na bacia do Rio Paropeba e para a construção de 40 mil moradias. Dentro do PL 2508, que prescreve a liberação de R$ 11 bilhões, uma das obras prevista é essa do Rodoanel, utilizando os recursos deste acordão do governo de Minas com a mineradora Vale S.A., construção de um Rodoanel de 106 quilômetros na região metropolitana de Belo Horizonte, que rasgará brutalmente 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. O município de Brumadinho e todos os outros 50 municípios da bacia do Paropeba ainda não tiveram a recuperação integral pelos danos socioambientais do crime da Vale, destruindo matas, fauna, nascentes. O Rodoanel desapropriará milhares de famílias ao longo do seu trajeto e demolirá milhares de moradias, dezenas de escolas e várias outras obras públicas, ao longo dos mais de 100 quilômetros, com uma largura de 170 a 400 metros, mais ou menos. O projeto do Rodoanel, obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, rodocaus, rodoconurbação, cavalo de troia, dragão do apocalipse, alta estrada com pedágio caro, acima de R$ 35,00 de pedágio para atravessá-lo, visa alimentar a ganância das grandes empresas lideradas pela mineradora Vale S.A. As grandes empresas empreiteiras enxergam a futura população atingida por esta obra como obstáculo aos seus lucros. Por isso, o Rodoanel não foi discutido com o povo, que sequer foi informado sobre esse projeto rodoviário. A construção de rodovias induz a ocupação populacional ordenada e desordenada. Várias cidades da região metropolitana já se encontram conurbadas e podem atrair mais 300 mil pessoas nos próximos anos. Ao lado do Anel Rodoviário, com apenas 26 quilômetros, assentaram 7 mil famílias em 39 ocupações. Ao lado do Rodoanel, com mais de 100 quilômetros, assentarão acima de 30 mil famílias, o que reduzirão drasticamente as poucas áreas rurais existentes nos 13 municípios. que serão rasgados no famigerado rodozo do Anel. Diante disso, denunciamos também, deputada Andréia, as propostas alternativas apresentadas pelo prefeito de Betim e da ONG Anda, que anda há mais de 20 anos ao lado das mineradoras. E exigimos, para concluir, apoiamos a emenda apresentada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia e pela Pastoral Metropolitana do Sem Casa, que destina um bilhão de reais para atender as famílias criminosamente atingidas pela mineradora Vale S.A. e 40% do recurso para o Fundo Estadual de Habitação para ser destinado à construção de 40 mil moradias de interesse social para a população de baixa renda. Para finalizar, reivindicamos dos 77 deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas a aprovação da emenda 216 do Bloco Democracia e Luta, que exclui integralmente o projeto de rodoanel do PL 2508, que esse projeto do rodoanel, deputada Andréa, deputada Aleninha, seja votado pelo menos no segundo semestre, mas agora jamais. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Frei. Agradeço também em nome de todas as famílias que estão aí passando a noite na porta da Assembleia, denunciando, mas também cobrando políticas que agora o governo vai poder executar. Agradeço pela disponibilidade. Frei de estar aqui também trazendo e reforçando o compromisso dessa comissão com o povo, com os mais vulneráveis. E aqui, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado, Frei Juvan, determina a lavatura. Agradeço ao deputado Betão por garantir o quórum, por trazer a contribuição para a Comissão de Direitos Humanos. A deputada Aleninha, que aqui está presente, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Agradeço ao deputado Betão por garantir o quão é a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço ao deputado Betão por garantir o quão é a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Betão por garantir o quão é a lavatura da ata e encerra os trabalhos.